e nesse vídeo vou te mostrar que a partir desse pedaço de madeira conseguimos fazer um item que é muito fácil de ser feito o qual pode ser vendido para se ganhar dinheiro com isso olá eu sou alisson seja muito bem vindo a mais um vídeo do espaço do arteiro aqui são feitas postagens semanais sempre com conteúdo sobre marcenaria criativa se você gosta deixa o like se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas postagens e se você quiser me ajudar compartilhe com amigos que gostam desse tipo de conteúdo a madeira que será utilizada nesse projeto é um pedaço de caibro de cedrinho ele mede cinco centímetros por sete de largura e tem um pouco mais de 65 centímetros de comprimento cortarei em dois lados deixando-a com a medida de 62 por 42 milímetros a seguir passarei no desengrosso dos quatro lados no final ela ficará com 60 por 40 milímetros começarei deixando essas partes que foram cortadas para baixo a intenção é fazer com que ela fique no esquadro agora vou cortar em duas partes com 27 centímetros cada e eliminarei esses pontos onde há marcas de pregos a seguir vou fazer algumas marcações nas duas partes deixei ajustado o esquadro na marca de 3 centímetros ou 30 milímetros e vou traçar uma linha exatamente no centro de cada uma das peças ajustei o esquadro para marca de 27 centímetros que é exatamente o comprimento delas a próxima marcação será feita com 4 centímetros e meio e 10 centímetros e meio 16 centímetros e meio e 22 centímetros e meio essa mesma marcação será feita nas duas partes ficaram assim agora farei algumas outras deixei o esquadro combinado posicionado na marca de 75 milímetros ou sete centímetros e meio e a marca será feita nas pontas assim nos dois lados e nas duas partes alterei novamente agora para marca de 20 milímetros com essa medida marcarei no sentido contrário em todas elas também desse lado elas ficaram assim nas marcações vou furar utilizando a furadeira manual e essa broca forstner de 25 milímetros como de costume fiz a fixação a fim de minimizar o risco de acidentes nessa posição as furações terão aproximadamente 35 milímetros fiz a marcação da broca com um pedaço de fita crepe para saber até onde devo furar posicionei a broca exatamente na marcação que foi feita onde as linhas se cruzam e vou fazer a furação nessa parte e nessa posição vou furar com a profundidade aproximada de um centímetro e meio em todos os quatro pontos já nessa vou perfurar de lado a lado nos quatro pontos também a seguir vou lixar utilizando a lixadeira roto orbital com a lixa 150 utilizando essa fresa para moldura reta de 32 milímetros na tupia vou fazer alguns detalhes nas duas peças quebrando todos os cantos exceto nessa parte onde foram feitas essas duas furações troquei a fresa para essa de quebra de cantos de 25 milímetros ela deixa um acabamento arredondado e com ela vou quebrar as quinas das furações exceto nessas quatro agora lixarei tudo manualmente utilizando essas duas lixas primeiro a 320 e depois a 360 importante eu não havia comentado antes mas essas quatro furações foram feitas para que fosse possível fixar o item na parede sem que ficassem parafusos expostos também utilizarei esses quatro os quatro taruguinhos de madeira eles têm exatamente 25 milímetros de diâmetro e encaixam de forma bem justa nas furações eles possuem uma furação bem ao centro e serão presos na parede através de bucha e parafuso depois essas peças serão encaixadas neles até o final assim teremos um acabamento perfeito a seguir farei a pintura para isso vou utilizar a seladora para madeira diluída no thinner 2750 a aplicação vou fazer com esse pulverizador elétrico como já é de costume aqui no canal caso você queira aprender mais sobre marcenaria ou algumas outras formas de fazer renda eu deixarei os links para os melhores cursos na descrição e no primeiro comentário fixado assim como eu deixarei os links para os mesmos modelos de equipamentos que eu utilizo bom pessoal aqui está o projeto finalizado trata-se de um suporte para tacos de sinuca um item relativamente fácil e rápido de ser feito e que pode ser mais uma opção para se fazer renda com a reutilização de madeiras se você gostou deixe o like se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos e não esqueça que o compartilhamento é muito importante para que eu possa seguir trazendo mais conteúdos como esse aqui no canal deixe a sua opinião nos comentários dizendo o que você achou desse projeto terei o maior prazer em responder obrigado por assistir e até mais terei o maior prazer vamos ao canal terei o maior prazer em fazer